O cidadão triste, mas estou aqui dizendo que tem todo o meu apoio chefe da legislação municipal por não ter assumido a responsabilidade do município e não ter feito a festa porque nós sabemos que a dificuldade do município de Paulo e do Monte Alves está passando. Então, eu só queria deixar aqui registrado que é muito tristeza, a gente anuncia isso como vereador, mas, infelizmente, o chefe executivo não poderia tomar outra atitude que não fosse essa de suspender a festa do 7 de setembro no município de Paulo e do Monte Alves. Desejar a todos, nesta Semana da Pátria, muita paz, saúde e sucesso, como também da nossa padroeira, que é a festa religiosa do dia 8 de setembro, que é a nossa rainha do sertão, mãe de Deus e dos homens, que proteja a todos os filhos de Palmas do Monte Alves. E aqueles também que estavam programados a vinte da Palmas do Monte Alves que vêm, que o Palmas do Monte Alves está de braço aberto para receber todos aqui, apesar de não ter a festa tradicional do 7 de setembro, mas a festa religiosa continua em todo o vapor e isso é muito importante para o nosso município. E aí